Ai, gente... Ai, Violeta, ainda bem que você chegou. Me ajuda a passar a perna do Duarte. Não, eu escutei um pedido de desculpas. Desculpa, Violeta, desculpa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Me perdoa, não sei passar a perna sem você. Não sei passar igual você, não sei. Tá, vou te ajudar. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso aqui tá esteticamente inconsistente, né? Isso aqui tá um lixo. Desde quando você entende de ar, espilantra? Eu entendo de enganação, cara. Me dá 80% que eu te ajudo. 50%? Não se fala mais nisso, bora. Tá bom. A gente pode pegar no celular uma ideia de uma obra que já existe e copiar. Mas isso aí é plágio, né? Mas, querido, as ideias estão aí pelo ar. Ninguém vai nem saber. Não sei se vai dar certo isso, não, Violeta. Você tem uma ideia melhor? Então, vamos. Vou catar com o celular, peraí. Vem. Olha essa aqui da Adriana Varejão. Azulejo. Gente, azulejo é ótimo. Porque ela é maravilhosa, essa menina. Não, e é fácil de fazer, porque aqui atrás tem uma obra cheia de entulho, cheia de azulejo. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Vamos logo, mostre essa obra-prima que a gente quer ver. Calma, calma. O artista vai dar o seu depoimento. Gente, é o seguinte, estou muito emocionado de estar aqui mostrando essa minha obra para vocês, mesmo sabendo que vocês não têm cultura. Vambora, seu Rick. Vambora, vambora. Mostra a obra. Calma, gente. Tem que esperar a Deise e o Deiso. Nós já chegamos. Ah, graças a Deus. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao seu Luper por ter me cedido o espaço. Alugado, porque depois a gente vai falar sobre a taxa de ocupação aqui do espaço. Só um minutinho, tá, querido? Segundamente, eu queria agradecer muito à Violeta, né, minha assistente pessoal mal-caráter, por ter me ajudado em tudo isso. E terceiramente, de fato, eu gostaria de agradecer a você, Deiso, por ter acreditado no meu trabalho desde o início. Eu é que... eu é que estou profundamente honrado de... do quê? De ter descoberto você. Gente, gente, tá uma enrolação danada. Mostra logo, a gente quer ver. É, mostra, mostra, mostra. Cala a boca, gente. Mostra, mostra. Eu e nunca fui ao museu, não, bagaceiro. Museu é silencio pra ficar de... que... 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 não. Vamos lá. Oh! Jesus. Mas, credo, mas isso é uma cópia deslavada da Adriana Varejão? Eu não acredito que a Adriana plagiou você, Richard. Cara, Adriana, tô muito chateado com a Adriana, gente. Prendam esse homem! Não, não, gente, gente, eu sei que foi plágio, eu sei tudo, mas é culpa da Violeta. Ai, eu sou doente. Esse homem faz falsário, sensual, gostoso, negociante de obras farjutas de arte no mercado negro. Meu namorado, Duarte. Beijezinha, depois eu te explico tudo, tá bom? Eu te explico, eu te liguei lá no presídio. Meu namorado! Você andou investigando o meu namorado, Geralda? Claro, um homem desse com essa pegada ia querer o quê com você, Cogumela? Alguma coisa estava errada nessa história. Vamos acabar com essa confusão. Vamos, circulando, circulando. Circulando, circulando. E, seu Henrique, o senhor vai ter que me pagar a taxa extra de ocupação aqui do espaço. Bom, eu vou circulando, circulando, circulando. Não vou circulando coisa nenhuma. Você tem metade dessa dívida comigo, porque você é minha sócia. 50% dessa dívida é tua. Eu não tenho dinheiro? Com que dinheiro que eu vou pagar? Eu sei como vocês vão me pagar. Me aguarde. Assim tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, 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 tá, mas tá bom, tá bom. Não fica olhando pra frente, não, tá? Que você nem é Mona Lisa. Olha pro lado que a pessoa que entra no museu, vê você de cara, desmaia e farta, não volta nunca mais no museu. E o que vocês podem fazer pra melhorar o meu retrato? Aí, no caso, seria a reencarnação mesmo, né? Ou então chamar um salvador dali, né, que tá acostumado a pintar coisa torta. É, muito engraçadinha a senhora. Terminamos. Terminamos. Ai, deixa eu ver. Gostei. Gostou? Jura? Claro que não! Ou vocês dão uma melhorada no meu retrato? Ou nós não vamos sair enquanto eu não estiver lindo? Não existe isso que nós precisamos sair ainda em vida. Né? Nessa vida. Nessa vida, né? E o que é que vamos fazer, então? Senta aqui, seu Lupés, que eu acho que o ideal, Violeta, é a gente, de repente, desconfigurar ele.